eu vou bater aqui tô mini tô kit bater uma fenda uma fenda uma moita eu tô ai rebots Peguei Vei Matei No metal white Boa Boa Matei Boa, já tem mini aqui Kit Batei esse kit Tem mais cara eu acho Tem Tem mais cara 8 build de metal tem Pega aqui, pega aqui Dividi Pulou Matei Loco do caralho Loco Peguei full mini Tó Bate kit É, 10 pontos também de win Aham, é uma coisa Todos os campeonatos assassinos vai ser assim Vai ser 10 e 1 Pode crer Ha Tô Tô Tomei um banho revigorante Tomo Tô louco Virou uma musiquinha ali mano É Sai mais limpo do que nunca Tem um grapper aqui Tá Tô Tch 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 Peguei de pena Agora vai ser legal mano Tch Tch Vamos embora Tch Tch J Ee Tch 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 Mas eu vamo C'eu vamo . Puta Minis rs A Tch Até um Minis Tch Tch Não precisa de mais do que isso Eu tenho fenda Peguei um gordo e vou ficar full aqui Eu tava na busca dele também Fulmini não, 3min, 4min agora Bora Bora Gordo Uff Quer moitinha? É bom Dá pra jogar, vou derrubá-la aqui Nossa Não, vou subir aí, pô Vou puxar aqui também Ó, tem uma fenda aqui Ah, eu levo fenda então Tipo, nós bate e eu levo essa outra aí Tem mais um bagulho aqui ó Levo Caralho velho, não vem gordo pra mim? Quer ir ou quer achar um gordo pra você? Vou terminar de deixar essa casa pra ver se vem Mais uma fenda aqui Gordo Caralho moleque Não veio Tá sóbio, tamoita conta como um gordo É então Cadê a fenda? A outra Aqui ó Cadê onde eu tinha visto essa porra? Tinha visto em algum lugar aqui, aqui dentro Ó o gordo aqui ó, nessa portinha Esperança do caralho né Caralho velho Vou usar e vou descer aqui Bora Vem aqui pra aquela tela Vem aqui pra aquela tela Teve build aqui Ninguém aqui aparentemente Vem aqui aparentemente Via, via, via Via? Bora Quebra Tchau Peguei mais uma fenda aqui Ah mas não dá pra descer aqui Pegar Quer de fenda? Tico suave fi, suave eu gostar né Essa�a é vantagem Tico suave Dio Aqui ó Tem um no high ali? Não sei se tem. Tem uns cara em box ali e tem um no high ali. Ó, tem ali e tem aqui. Vamo no do high primeiro, da esquerda. Vamos, galera. Espera. Me quebrou minha coisa. 18 em 1. Peguei aqui. 67 na eco. Peguei na box dela. Outro, outro aí. Peguei. Peguei. Dei 67 na eco. Um de vida aqui. Uó. Outro aqui. 98. Nossa, trem bala. Isso aí. Pra fora não saiu não. Ué. Ou será que caiu pra cá? Não. Ué, onde é que você matou ele? Aqui, achei. Achou? Bora. Bora nos outros cara em. Bora. Cadê eles? Cadê eles? Será que eles tão aqui na box ainda? Tem aqui não? No cone eles não tão... Ok, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aham. Tem 96. Caiu um, caiu um. Caiu? Aham. Tô na frente. Tá. Batei mini. Batei mini gorda. Você pode puxar ali se quiser. Ah, tá. Aham. Tô durando aqui. 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 Bastante. 70. Onde tá? 200. Boa porra. Meia outro. Pode ir, pode ir. Eu dei... 158 nesse ai. Tá, ele morre. Ele vai morrer pra esse cara. Aham. Nossa! 200. Puta porra. Peguei. Tá wide. 200, 200 no cara aqui. Tá ressando. Vai pegar a Fender. Tô dei um de vida. Matei. Puta porra. Tá o chug. Ah, batei mini gorda. Tá só. Tem mini aqui, tem gorda aqui. Tinha gorda aqui. Ou cê bateu. Não, tá aqui. Não, bati gorda não. Tem uma heavy lendária aqui, mas... Vou de pump azul, mano. Ah, com essa porra. Meia uma merda. Só dá 70, velho. O padrão dela é 77, né? Tipo... Ah. Batei um kit. Dá pra nem bater fenda. Vou jogar uma aqui em cima. Vou jogar lá em cima. Leva dois grapples, será? Leva um kit. Leva um kit. Leva um kit. Leva um kit. Ah, tem cara aqui em cima. Pô, tem cara aqui em cima. Sada em box aqui. Obrigado. Tira aí. Só você. Só você. Não tem um. Vou pegar o high. Meio uns em 30. Full box, full box aqui. Tô indo. Mata aí. Tô pulando aqui. Deu 80 nele. Full box. 100. Matei, matei. Tem mais uma... Tá bom. Agora os cara trouxe fenda pra mim. Tira aí, ó. Vou bater a fenda aqui. Vou descer, vou pegar. E aí, né? Vai. Bate fenda aqui, bate fenda aqui, bate fenda aqui. Conseguiu? Aham. Tá. Você deu dano? Aham. É- É- Sturei? Matei um. Triga não движ vida. Só spurei, dick. Caramba. Tinha uma spawn que o cara não, viado... Não pode? Zulado. Caralho, viado. Eu tô com 12 a hit. Uê- Rouba e rouba Será? Criou a ventinha lá Bora Tem mais uma lá em cima Bora Mano Só bora Por que que esse cara fechou o box tipo Ó os cara feitando lá no bagulho lá Feitando não, desceu 24 Tem de Grappler 48 22 Tem Grappler? 22 em 1 Aham Tem uns curando ali 20 segundos Batei o Fender 29 Um cara aqui do outro Estourei no ar Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui na... Mano tem um cara aqui na box Tem um cara aqui ainda Batendo Mini Pega ele Batei o Fender também velho Fender atrás 25 Bora Tá aqui ó Entrei Tá aqui né Aí ó Aí ó É eles Vai nesse do posto aqui ó Vou usar um Grappler ali Tá aí matei Sem aqui, botas. Boa. Gordo? Não. Bora fendar. Eu não vou nem pegar a fenda de volta todas. Tem cara aqui, ó. Em cima da montanha. Tem ali também. Tem um na casa, tem um na casa. Tem embaixo já. Aqui, ó. Esse cara daqui deve ver. Que isso, porra. Um Kurana. Usa a greve pro Kurai. Nove. Trinta, trinta. Passaria a eco. Pinta white. Não. Quebra. 100. Boa. Boa. Boa tá white. Bateu f... Tá white, tá white, tá white. Aí se matou descendo. 25 white. Boa, tem... Vou bater um chug. Tem um gordo aqui, ó. Bate esse gordo e vou bater o chug. Cara, vai já montanha aqui, tá? Tá. Tô batendo um chug. Tem um cara aqui, hein. Bora. Cadê? Certo, hein. 20. Se você tem 5, hein? Peguei, 50 Peguei, subiu Surrei Box Box, box Tá em cima Matei, matei, matei 3 bala, vei Mais um chug aí Já bate, já Já bate que eu matei outro aqui De vida Ah, vou bater uma fenda, vou descer e vou pegar esse chug, tem cara ali ó Cala aí Batei aqui já, tá? Bati, vou descer, vou pegar o chug e... E dá ali, tem cara aí na frente Ai, deu tempo Tá ali ó, inbox Quebraram Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Cai na cabeça Cai na cabeça Nossa, os outros caras tão atirando Do verde, do verde aqui, mostrando 100 Tem Boa 6 Não peguei Quebra Peguei Pornha Boa Outra aí embaixo Desceu Tá vai Tô dentro, tô dentro Aham Boa Passa aí se chega Passa aí Sai de, sai de, sai de, sai de Eu vou acelerando Eu vou ficar aqui do seu lado só pra... Aham Isso aí Tem cara ali ó Mano, não tem cara nessa box aqui não de pedra? Não, tá perto atrás Tem cara ali Tem cara ali, tinha cara ali no meu ping mais ou menos Tem cara ali no meu ping mais ou menos Vai do lado Ok Acho que o cara vai tá aqui em... Cara pra direita Botei um gordo aqui Que eu achei Tem cara pra... tem cara pra trás aí no 130 Cara aqui ó, fight'não Vem Tô indo Tô indo Cara embaixo da montanha Batei um fenda na real Bateu não, tá lá ainda Não É, outros caras Sai em um Pulei Matei Fendeu Fendeu Tô descendo aí Ele desceu aqui também Vai até lá rasga ele Ah Não deu Vários pra voando velho 24, 24 26 30, 40 white 25 white Bora lá Vai 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 Andou Só mata Só mata Desceu... Nossa, desceu pro outro lado da árvore Todo mundo tem fenda velho Todo mundo ripta velho Todo mundo ripta velho Que é bom que você vai tá esse cara aqui ó Por esse lado aqui Vai ou vai? Vem por esse lado aqui que os cara se formam do outro Aham Vai Vai Segura Tem Vem vida Vou até aqui embaixo Batei Tô batendo um check Só você Entendeu Teu 10 de vida Tá Engordem nesse cara será? Não sei Vem vida Só bate Vem vida Vou pegar um bug novo aqui Esse era o meu A outra ainda tem 8 Foda-se Querem esses cara aqui agora? Vou agraper aqui Pariu hein mano Peguei Não peguei Peguei Não peguei Não peguei 30 60 watts 30 Quebra Peguei Coloquei cone Batei no mini Securei Cuidado Tá Segurei Vou usar o grappler aqui Não sei pra onde ele foi não O cara levou o HS aqui eu acho Não Tem o kit Tó Bate aí Tem o trap Vou voltar lá pro high Tem cara aqui Essa box aqui eu vou te fazer É o solo aqui Desceu 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 ele mesmo 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 Calma, ta aqui, ta aqui o dude dele. O Box, Max. Metei, metei. Nada ai. Que cura cara! Ah, é que se foda. Tem um solo aqui ó, nessa roda. Bora. Ó, cara na direita ali ó, cara na direita aqui ó, rotando. Um nesse cara aqui. Tonei. Box. O Box aqui. Matei um cara aqui. Só você. Fendou né velho. Fendou? Fendou na vida. Na vida. Cadê? 4 ice. 4. Boa. Ai, roubaram. Roubaram? Aham. Nossa, que bela. Vou lá pra frente na safe. Cara aqui. Vou localizar os pibes ó. Tem um duo aqui. Tem um cara aqui embaixo de mim. Tem um embaixo de mim. Tem um embaixo de mim que tá ganhando smoke. Peguei. ver o que desceu. O que desceu. O que desceu. O que tem tem um? 50 minutos. Boa. O que desceu? O que desceu? O que desceu? Tem um preso aí. 11. 100. Um de vida aqui. E ele tem que vim. Matei. Boa. Só um aqui. Batendo gordo. Eu dois, eu dois aí. Tá, tá, tá. Batendo gordo não. É... Batendo... Batendo chegue. Peguei. Temos dois aí. Um de vida, um. Um de vida. Tui meado. Tem aqui. Boa. Tem outro. Não. Matei. Tem que o cap spar não.